Música Tem uma floresta tropical como essa hoje, uma riqueza, que muitos países desenvolveram. Aqui tem remédios, tem uma biodiversidade, tem animais, tem uma natureza, tem todo um biosistema praticamente desconhecido. Esta Amazônia é o umidificador do mundo, o clima global depende da Amazônia e das outras florestas tropicais. Ela é uma das últimas extensões florestais do mundo e a gente tem muito a descobrir, não devastando. A floresta em pé tem que valer mais do que a floresta derrubada. E isso depende do consumidor em São Paulo, do consumidor lá fora reconhecer o valor da Amazônia, os produtos da Amazônia e agregar esse valor. Hoje em dia uma madeira certificada, tirada com todos os cuidados que tem, e que é uma grande fonte, porque não tem mais madeira tropical no mundo, se você tirar a madeira com cuidado ela se renova. Então é uma energia renovável, é uma fonte de renda. Só que para ela ser certificada ela tem um custo, que tem que derrubar direitinho, tem que fazer estudo, e ela acaba saindo um pouco mais cara que a madeira ilegal. Então ela não compete no mercado com a madeira ilegal. Então se você consumidor vai, consome uma madeira e não vê origem, e você consome ela pelo preço mais barato, você vai estar consumindo madeira ilegal, você vai estar ajudando a destruir a floresta lá em São Paulo. Quando você abre lá para beber água, você está girando todo o sistema de água que depende aqui da Amazônia. Quando você come soja, você está usando talvez soja que derrubou a floresta, que não é uma soja que foi feita em uma área ilegal. Então todas essas coisas dependem de um cuidado global com essa nossa floresta. A cada vez os madeireiros avançam, tiram madeira e deixam um destroço atrás, porque não existe nenhum tipo de responsabilidade social. Então o trabalho da Asha e o nosso barco de autocura arte Amazônia, ele vai fazendo um trabalho espiritual do budismo, que não é nem um pouco voltado à conversão, nem mesmo à religião. A gente trabalha com o budismo como uma filosofia, cujo objetivo é beneficiar o outro. Então apesar de ser um trabalho espiritual, é extremamente ligado à ação. Temos muitas ações agora para ajudar a Teimaró na parte de implantação de um sistema de saúde, dar continuidade e completar a farmácia viva. A ideia da farmácia foi exatamente quando a gente teve uma resposta negativa do governo municipal, do Santarém, do governo do município, que disse que não tinha condições de construir um posto médico para atender a necessidade das três aldeias por causa da população. Então tinha que ter no mínimo, na época, tinha que ter no mínimo 600 pessoas para poder, e na época a gente não era 600 pessoas, era na base de uns 500 e poucas pessoas, como se a doença só acontecesse a partir do momento que tivesse 600 pessoas. O objetivo dela é atender com recursos, com remédios caseiros, remédios feitos aqui dentro. Aqui nós temos uma sabedoria milenar que passou de geração para geração. Então eu estou aí para ajudar qualquer um que chegue na nossa aldeia. E a gente pensou de fazer uma farmácia aqui, vai ter as macas, vai ter as camas, e vai ter um local para o pajé também. Assim como eu trato uma pessoa de uma doença, eu trato com espírito, né? Trabalho com o espírito da terra, do céu, do sol, da lua, da estrela. Nós temos 280 espécies de plantas medicinais, tanto da floresta, enquanto do quintal. E a farmácia viva, então, para nós é a essência. Aí a farmácia é viva, a amizade é viva, novas caras vivas, nós temos vivas aqui. Para mim, para ser um cacique tem que ter peito, na verdade, né? Peito que eu falo assim, a gente é ameaçado. Se a pessoa tiver um espírito fraco, uma mente fraca, ele pode vender o povo tudinho, e ele pegar o dinheiro e fugir. Eu acredito muito que o povo que vive aqui tem uma sabedoria imensa, e há anos convive com essa natureza, produzindo o seu alimento, extraindo o que precisa para garantir com que a sua família, a sociedade tenha saúde. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com o povo da Amazônia. Porque eles são brasileiros muito bons, eles estão defendendo esse pedaço do Brasil aqui para todos os outros brasileiros. Olhando para 500 anos atrás, que o meu avô, o meu bisavô, só sabiam escrever malmente o nome. E hoje, a transformação daquela época para hoje é nós dizer que temos pessoas capacitadas, professores nossos, nós lecionando para nós mesmos, para os nossos filhos. E para mim isso é motivo de orgulho, e para mim eu quero estudar mais e aprender, para me deixar para os meus filhos, para os meus netos, para o meu povo. Amém. Amém. Amém.